Tô apaixonada pela ex do meu amigo. Devo me declarar ou devo primeiro contar pra ele? Me ajuda aí. Eu ia ser honesta. Vou ficar chateada, vou ficar com raiva. Mas vai ser feliz, ué. E depois a gente não se fala mais nunca mais. Não diga-lô, diga-lô, Bebetta. Nesse clima tropical, com a britadeira toda e com a corda toda, a gente começa mais um episódio. Dessa vez tomando uma casquinha bem gostosa. Como eu amo sorvete. Olha, hoje eu vou fazer esse programa Feliz da Vida. Então vamos lá responder a primeira perguntinha de hoje. Oi, Bebetta. Tem um elogio, gente. Vou interromper seus conselhos só pra dizer que você é a mulher mais linda da Tastemade. Beijos, maravilhosa. Fora! Eu só fiz 15 plásticas pra chegar nesse shape. Berta! Coraçãozinho meu. O que fazer quando a gente se apaixona pela pessoa que fala que é pra mandar mensagem pra essa Tastemade que ela quer responder no próximo vídeo? Que ela quer... Tá vendo? Essa mensagem é confusa por si só. Mas ela continua. Coraçãozinho meu. O que fazer quando a gente se apaixonar na web pela pessoa dona do Carlinhos? Oi, Carlinhos. Ô, nenê. Ah, eu já disse no vídeo anterior. Se apaixonar por mim é simples. É só me dar comida e bebida. Pra me conquistar é muito simples. Eu adoro comer. E agora vamos ouvir um audiozinho. Alô, Beteta. Eu tenho um primo que quer muito ter relações comigo. O que eu faço? Colega, é assim. Você quer ter relação com seu primo? Se ele for bem do gostoso, tudo bem. Pega ele. Mas... Eu já passei por isso. É estranho. Não é legal. Eu pegava um primo meu. Na hora que peguei, foi bom. Mas depois ele ficou de conversinha, lero-lero. Já corta logo, né? Eu só beijei com ele. Ele quis algo a mais? Sim, mas aí eu não concluí. Tava perto do Natal. O que eu ia fazer depois? Dividir o peru com ele? Ai, não sei. É esquisito. Mas aproveita. Quem nunca deu um beijinho num parceiro de família? Ai, porque toda vez que eu tomo um sorvete, esse programa fica frio. Ai, tô até gripando. Próxima pergunta. Uma nevasca. Alô, alô. Não é bem uma pergunta, mas em fevereiro vou estar em São Paulo. Queria muito, muito conhecer os estúdios da Tastemade. E queria chamar todos pra uma cervejinha pós-estúdio. Me notem. Ah, tá bom. Passa lá. Toma um café com a gente no café da Tastemade, arroba Tastemade Café. E a gente se encontra, né? E toma uma beveja, né, João? Ó, o João adora tomar cerveja. Você pode ir com ele até. Próxima pergunta. Alô, bebeda. Tô apaixonada pela ex do meu amigo. Devo me declarar pra ela ou devo primeiro contar pra ele? Me ajuda aí. Tere, casa comigo. Tá confuso. Você tá afim da Tere e da ex do amigo? Decide, né? E primeiro, óbvio, se você tiver afim real da ex do seu amigo, fala com ele primeiro. Porque quem é seu amigo? Ele. Amizade veio antes do amor. Quer dizer, amizade é amor, né? Só é a mesma coisa. Amizade antes da sarração. Aqui, amizade. Aqui, sarração. Se fosse comigo, eu esperaria que a Ditakuja falasse comigo antes. Porque essas coisas acontecem, né, gente? Tá de boa, gente. É tudo tempo de processar, mas é melhor você ser honesto com o amigo. Com a amiga, com o amigo. Seja honesto. Eu ia falar, vou ficar chateada, vou ficar com raiva, vou ficar com ciúmes, mas vai ser feliz, ué. Fazer o quê? E depois a gente não se fala mais nunca mais. Alô, Bebeta. O que fazer pra, em momentos de carência ou até mesmo de tesão acumulada, não sair dando tiro pra todo lado? Compre o vibrador, minha filha. Vai no sex shop e usa suas mãos, que Deus te deu, abençoado. Se divirta sozinha. Ué, precisa de alguém? Não precisa ter a troca, sabe? Touch. É gostoso, é bom. Mas a gente tem que aprender a suprir nossas carências sozinho também, né? Tesão acumulada é normal. Não passa por isso. Se divirta sozinha. E aí, quando você estiver bem, você arruma uma pessoa boa. Entendeu? Beijo. Oi, Bebeta. Outro dia, conheci uma amiga de uma amiga que fiquei muito afim. Nos adicionamos nas redes sociais, trocamos muita ideia. Mas na hora de marcar pra encontrar e tomar uma, sempre tinha uma desculpa. Ontem, a amiga dela veio me dizer que ela não tava afim de mim, que gostou muito de mim. Mas, na verdade, queria muito ser minha amiga. Pra fazer nesse caso. Me ajuda, Bebeta. As respostas estão na sua mão. Ela não tá afim de você. Ela gostou da sua amizade. Aí tem que colocar em outro lugar isso. Porque ela não quer o que você quer. Entendeu? As coisas não batem. Move on. Pra frente. Não fica pensando nela, não. Pensa em outra pessoa, tá? Porque essa daí só quer sua amizade. Seu corpo nu, ela não quer. Então tá. Então acabou. Uh, uh. Beijo. Tchau. Até semana que vem. Tchau, gente. Sigam mandando zap. Seja desigual proves. Tchau, gente. E aí o CIDM's become more addicts.